Se inscrevam nos canais Jornal das Favelas, e Favelas News e Facção News sigam e curtam as páginas nossas nas redes sociais no Facebook, Twitter e nos tragam, passem nos canais parceiros Realidade RJ, é Facções da Bahia. E que Deus abençoe a todos que me ajudam compartilhado vídeos e se inscrevendo no meu canal. Líder de facção baiana vivia em comunidade carioca controlada pelo Comando Vermelho. Suspeita da PF é de que grupo de coruja, preso nessa terça, movimente um realme por mês. Preso em uma casa simples, ao contrário das recentes prisões de lideranças de organizações criminosas que atuam na Bahia, o traficante baiano Iaguadilho dos Santos, conhecido como coruja, apontado pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia, SSP-BA, como criminoso mais procurado de Salvador, vivia na comunidade de Jardim Caixara, controlada pela facção Comando Vermelho, na cidade carioca de Cabo Frio. Ele vivia numa comunidade, não estava no luxo, bem escondido, evitando exposição, sabia que era um alvo sensível, era procurado. Estava numa comunidade controlada por uma facção, disse o delegado André Rocha do Departamento de Repressão de Entorpecentes DRE, da Polícia Federal. Rocha confirmou que a localidade é dominada pela Comando Vermelho. Líder da facção chamada O.P., Ordem e Progresso, Dissidência da CP, Comando da Paz, Comissão da Paz, a suspeita é de que o grupo de coruja movimente mais de um milhão de reais por mês, segundo o delegado da PF. Tanto a CP quanto a O.P. são aliadas ao Comando Vermelho, explicou. Coruja tinha mandado de prisão e ocupava cartas 6 de ouros do baralho do crime da SSP-BA. Para localizar e prender coruja, policiais se infiltraram na comunidade e fizeram o levantamento sobre a rotina dele. Participaram da operação de captura coruja, na manhã desta terça-feira, 12 homens das Secretarias da Segurança Pública da Bahia, Superintendência de Inteligência, BUP, DHPP e Draco, e do Rio de Janeiro, além da Polícia Federal Baiana. Foi com muita dificuldade que se conseguiu a localização dele. Foram alguns meses de investigação, mas a localização foi há pouco tempo. O monitoramento é constante de pessoas ligadas às facções criminosas. Ninguém está fora do nosso radar. Quando alguma informação chega, a gente corre para verificar. A investigação é constante, declarou. No bairro, havia guardas e barricadas. De acordo com a SSP, coruja será trazido para Salvador. Dia e horário não foram divulgados por questões de segurança. Ninguém mais foi preso na operação desta terça-feira. Segundo a PF, foi apreendida certa quantidade de droga com coruja. Quem é coruja? Coruja ocupava a carta 6 de ouros do baralho do crime e é apontado como líder da facção criminosa Ordem e Progresso, que atua em diversos bairros da capital. A SSP-BA informa que Rago é autor de homicídios, entre eles uma chacina em 2013. Investigado desde 2010 por tráfico, coruja era responsável por determinar mortes, roubos e distribuição de drogas, em Salvador. Após a chacina de 2013, na Avenida Peixe, bairro da Liberdade, quando cinco pessoas foram mortas, a polícia baiana começou a procurá-lo como alvo prioritário, afirmou a SSP-BA, em nota. O secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa, afirmou que Rago era alvo prioritário da pasta para ser preso nesse primeiro semestre. Na última reunião de avaliação há 15 dias colocamos coruja como meta para o primeiro semestre de 2019 e a resposta foi dada em tempo recorde, declarou o secretário.